Então mais um problema envolvendo a segunda lei da termodinâmica, agora a gente tem um motor de um carro esportivo, fornece aí 100 HP ao eixo de transmissão com uma eficiência térmica de 25%. O combustível tem um poder calorífico de 40 MJ por kg, ele pede para encontrar a taxa de consumo de combustível e a potência combinada rejeitada através do radiador e do escapamento. Bom, vamos então fazer um breve esboço aqui do nosso problema. Então o motor real, ele vai receber calor de uma fonte quente, esse calor nós vamos chamar de QH, vai produzir um determinado trabalho e vai rejeitar calor para uma fonte fria. É um QL, ok? Não tem aqui trabalho sendo produzido. Ok? Bom, o rendimento térmico de um motor é a relação entre a energia desejada e a energia gasta. No caso do motor, a gente deseja produzir trabalho e para isso a gente adiciona calor. Então tem ali o QH, ok? Bom, ele falou que isso vale 25%, né? Então nós podemos achar quanto que vale então o QH. O primeiro passo então é a gente converter esse 100 HP para a possibilidade do sistema internacional. Então a gente sabe que um HP vale 745,7 W, aproximadamente. Então, 100 HP vai ser igual a 74,57 KW. Então o nosso trabalho vai ser 74,57 KW. Ok? Bom, se eu colocar então nessa equação aqui o nosso QH em evidência, vai ser então o trabalho dividido pela eficiência, 74,57 KW dividido por 0,25 KW. Então essa é a potência aí que vai ser fornecida pelo combustível, né? Bom, esse poder calorífico normalmente a gente chama ele de PCI, é a energia que se libera para a queima de cada quilograma de combustível, né? E a vazão mágica de combustível, a gente pode encontrar o calor, a taxa de transferência de calor com a seguinte relação. Vai ser a vazão mágica de combustível vezes o nosso PCI ali, ok? Então eu posso colocar a minha vazão mágica de combustível em evidência. Então o QH dividido pelo PCI. Se a gente dividir então 298 KW dividido por 40.000 KJ por quilograma, nós vamos ter a nossa vazão mágica aqui dada em, o KW é KJ por segundo, KJ corta com KJ, nossa vazão vai ser em KJ por segundo. Então, 298 KW dividido por 40.000 KJ dá 7,45 gramas por segundo. A nossa vazão mágica de combustível vai ser igual a 7,457 gramas por segundo. Ou 26,8 kg por hora, ok? Em seguida ele pede para a gente o calor rejeitado através do radiador, né? Então se eu aplicar a primeira lei da termodinâmica para esse motor, né? Em regime permanente, ou seja, eu não vou estar tão interessado aí nas variações de energia ao longo do tempo. Eu tenho então uma entrada de energia, que é o QH, e tenho duas saídas de energia que eu trabalho, e que é o QL, o calor rejeitado para a fonte fria. No caso, esse calor rejeitado através do radiador e no escapamento vai ser o nosso calor QL rejeitado pela fonte fria. Então meu QL vai ser então QH menos o trabalho, então nosso QL vai ser 298,28 menos 74,57. Dá 223,7, 223,7 kW. Então essa vai ser a energia aí rejeitada pelo radiador e pelo escapamento, ok? Então até a próxima! Tchau! 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 Tchau!